Música Dia 5 de junho foi o dia mundial do meio ambiente e a gente mostra pra você no quadro Emater Responde como fazer uma composteira doméstica, uma alternativa de reaproveitamento de resíduos que transforma matéria orgânica em adubo natural. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. No Noroeste Gaúcho, a produção de uva e vinho é preservada por agricultores descendentes de italianos. Vamos acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira certificada em Santa Cruz do Sul. No quadro Janela Rural, solos em sistemas integrados têm mais qualidade. Na receita da semana, um prato à base de carne ovina, tagine de cordeiro. Assista o Rio Grande Rural no domingo às 7h30 da manhã na TVE, nas emissoras convenhadas e através da internet, pelo endereço tv.emater.che.br e também no youtube.com.br ematerrs. Música 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 Música